Que querido, como é? Um beijete e cara, uma de cipã e sacana Fatorando muita graça Deixou, mas de cincar ela pode Vem que a doura fica no chão De nada ainda mais Segura a minha barra É em Deus Melhoria pra minha família A atividade eu não meio Vou viver que está tendo Ó qual que é a questão Tá tudo ruim Daqui no morral Melhor gestão Se precisar te ligar Com a complexão Tá tudo fluindo Aqui no morrão Melhor gestão